Não, no calço quarenta, que não tá com a peste. Pia lá com o sapato. Valeu, meu Deus. Demora. Tenha reclamado esse negócio. Valeu, meu Deus. Dá pra mãe. Misericórdia, me ajuda o tamanho do sapato. Não, assim, pode ser que dê, né? Não, não desce. Olha, minha gente, o sapato que ela comprou na shopping. Olha. Deu? Deu? Deu. Deu. Tô agudando aqui. Ficou passando um pouco. Coloca o outro. Olha, minha gente. Pra nós testar aí, pra ver se tá. Minha gente, eu mostrei aí pra vocês o sapato de aline que nós comprou na shopping. Demorou dez séculos pra chegar, mas chegou. E chegou grande. Quanto? Minha empresa. Chegou muito grande. Pra ela, aí ela vai ver se vende pra comprar outro. Porque ficou muito grande no pé dela. Aí, eu acho que tá aqui, minha gente. Ela é bonitinha. Pra pessoa que trabalha, pra trabalhar, é bom. Bem legalzinho, hein? Adivinha quanto, minha gente, foi? Trinta e quatro reais, ó. Eu foi, eu comprei pra ela. Eu comprei porque tinha muitos vendidos. Eu olhei todos os comentários. Do começo ao fim. E falou que tava chegando tudo certinho. Um trinta e seis, tudo certinho com o número de aline é trinta e seis. Falou lá nos comentários. Todos os comentários que pegaram o número trinta e seis. Aí, eu gravando aqui. O número trinta e seis tava dando certinho. E o dia aline veio, grande demais. Foi pior. Mas ela vai ver se consegue vender pra comprar outro. Infelizmente. Ela tava alegre pra ir pra escola, minha gente, hoje com ele. Ai, coitada. Não vai, não. E a gente veio usar aqui na sorveteria. Cadê a aline? Vimos tomar um sorveteria, gente, ó. Não vemos? A aline já tá no fim dela. Aline, maravilhoso. E a aline aí de fé? Nota. E goiaba. Nota de goiaba. Nota de goiaba. Nota de goiaba. E goiaba. E, meu povo, o dia seguinte por aqui, minha gente, tá eu e a aline indo ali, ó. Fazer como que... Ela não quer ser mostrada, não, minha gente. Hoje ela tá no seu rumor de 0.0. Aí, minha gente, nós estamos indo lá embaixo que eu vou comprar umas coisas. E, dependendo do tempo, eu mostro pra vocês, minha gente. Olha o estucar, meuzinho, do canal já. E já me chega. Também não há, minha gente. É. Eu não sei se eu vou comprar muita coisa ou pouca coisa. Só na hora, pra mim, sabe? Minha gente, na correria lá embaixo, nem deu pra me mostrar pra vocês, né? Mas, enfim. Porque toda vez que eu vou lá embaixo e apressada, ai... Não dá pra mostrar direito pra vocês, sabe? Mas eu comprei umas coisinhas que eu tava precisando. Ai, eu vou mostrar agora pra vocês, tá certo? É, minha gente. E desse jeito, quando eu tô apressada, nem dá pra mim gravar, minha gente. Mas o calor tá grande, viu? Tá grande. E, minha gente, pra eu... Venho aqui pedir desculpa pelo vídeo de ontem, minha gente. Eu tava muito alterada. Muito alterada. Eu não pensei o que ia falar no vídeo, né? Que... Cortaram meu varal. E eu descobri, minha gente, quem foi. Mas só tem uma coisa a dizer, a quem cortou. Que Deus abençoe. Que... Eu acho que ele está pensando... Essa pessoa está pensando que quando morrer vai levar tudo, né? Tudo. Porque vai botar dentro o caixão, só pode. O caibo, né? A casa, só pode. Mas deixa pra lá, né? Que Deus abençoe. É isso? Pois é, minha gente. Deixa eu descobrir quem foi. Vou deixar pra lá. Não quero mais saber, não. Né? Pois é. Deixa eu mostrar aqui pra vocês... Como... Como... Meu Deus, eu tô toda atrapalhada hoje. O que foi que eu comprei, minha gente? Deixa eu mostrar. Olha aqui, minha gente. Comprei feijão. Que estava faltando. Comprei feijão preto. Aí já escolhi aqui pra colocar no fogo. Mas assim eu coloco também, ó. Tudo feijão, minha gente. Eu coloco... Só não coloco pedra, né? Mas... Feijão está aqui. Escolhido para colocar no fogo. Aí eu gosto de fazer assim, minha gente. Fregão de quim d'água e botar nele. Pra não demorar tanto, né? No cozimento. Aí comprei aqui, minha gente. Quinto. Cebolinha. Tá lindo quanto. Aqui, meu Deus, o que foi? Deixa eu ver. Foi tomate. Pimentão. Cadê? Pimentão. E pipinho. E cebola. Foi. Comprei só o básico. Que estava faltando. Pois é. Foi isso que comprei. O básico. Aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu iniciei o vídeo com o recebido Pag de Alen, né? Que não ficou assim, chocado que o sapato não dava pra ela. Como eu expliquei pra vocês tudo direitinho, né? No início do vídeo. Cantei o olhado, comentário e tudo. E no final, o Vegande, né? Mas ela vai ver o que faz, minha gente. Mas mesmo assim, ela foi pra escola com ele ontem. Só que ficou um pouco grande, sabe? Não ficou muito bom. E fomos pra sorveteria, né? Aí, gravei um pouquinho. Volto naquilo normal, minha gente. É passando, a gente tá na frente. Aí, gravei um tiquinha pra vocês. E completei com o vídeo de hoje, minha gente. É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem aí todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!